Olá pessoal, tudo bem? Gente, sejam todos bem-vindos ao canal do Mineirinho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, dá uma força pra gente, dê seu like, compartilha nossos conteúdos, isso fortalece muito as nossas redes sociais. Galerinha, hoje eu vou falar um pouquinho aqui do cantor de forró Marziana, a nossa saudosa Paulinha Abelha e Stephanie Duarte, mãe dos filhos do cantor Marlos. Ela abriu uma caixinha no seu Instagram de perguntas para conversar com os fãs. E a Stephanie contou um pouquinho da história de como ela conheceu Paulinha, como ela conheceu Marlos. Dizeram que Paulinha, no início do relacionamento dela com Marlos e Ana, eles tiveram um pequeno atrito, mas coisa simples, mas simples mesmo. Depois, passado um pouquinho o tempo, que Marlos tinha separado recente, meses, né? E dizeram aqui a pergunta que ela mais recebeu no Instagram, se quando ela conheceu Marlos já havia separado Paulinha. Falou, já havia sim, faz tempo. Então, ela falou que depois ela se tornou uma grande amiga da Paulinha. Inclusive, Stephanie Duarte disse o seguinte, eu chamava a Paulinha de mãe. O quanto a Paulinha era importante, era conselheira na vida dela. E ela falou que acabou engravidando Duarte a primeira vez. Foi uma gravidez planejada, mas a segunda não. Dizeram que tomou a pílula do dia seguinte, porém, não surtiu o efeito que eles queriam. Aí veio o segundo filho, o Samuel. O primeiro é Heitor. E ela disse que a história dela com a Paulinha é maravilhosa. A Paulinha depois queria conhecê-la pessoalmente, organizou tudo em Aracaju, hotel, tudo, pra Stephanie ir pra lá, pra ela bater papo. A partir desse dia, que aí nós viramos super amiga, todo dia nós nos falávamos, todos os dias. E quando eu tava com um certo tipo de problema, eu ligava pra Paulinha, perguntava pra ela, ela me orientava, me ajudava. Então a Stephanie acabou rasgando elogios para a nossa saudosa Paulinha Abelha. E eu preparei esse vídeo aí, dela contando essa história aí, o quanto ela amava a Paulinha, o quanto a Paulinha era importante na vida dela, o quanto ela aprendeu com a Paulinha. Aí eu preparei um vídeo bem legal, com muito amor, com muito carinho, da Stephanie Duarte, falando um pouco dessas histórias, entendeu? E eu fiz aqui apenas um pequeno spoiler. Então, gente, bora assistir o vídeo aí da Stephanie Duarte, mãe dos filhos do cantor Marziana, falando um pouco dessa história pra vocês. Eu respeito muito essa pergunta. Não, minha gente, quando eu o conheci, ele estava solteiro, separado. E já fazia alguns meses que ele tinha se separado. Não, minha gente. Eu prefiro não falar qual foi o meu maior arrependimento na vida. Mas existe um, mas eu não quero dizer nada. Não, gente, eu pretendo me casar. E quando eu me casar, essa pessoa vai conviver com os meus filhos, vai estar presente na vida dos meus filhos, vai ter uma relação com os meus filhos. E é isso que eu busco, né? Uma pessoa que gosta dos meus filhos, se não, não me serve. Estou recebendo muito, 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 muito essa pergunta. E amanhã eu prometo que eu conto, porque a história é um pouquinho longa. E amanhã, sem falta, eu venho aqui contar pra vocês, tá? Sobre essa pergunta. A primeira gravidez foi planejada, a primeira gravidez foi planejada, a segunda não. A segunda eu tomei a pílula do dia seguinte, mas não funcionou, né? Inclusive, minha pílula já vai fazer dois anos. Então, meu alerta, não confie em pílulas, meninas. Eu acho que a única alternativa é essa, superar, né? E o que acontece com os traumas, o que causou, né? O que causa na gente essas situações é tratar pra poder seguir a vida, né? De uma forma mais leve. E aí, o meu cabelo mesmo, tá? De alongamento. Quando eu a conheci, a primeira vez que eu fui a Aracaju, justamente pra conhecê-la pessoalmente, ela ia participar de um desfile de vestido de noiva, né? E aí, ela me chamou pra participar, né? Me incluiu no desfile também, por isso. Então, depois eu venho aqui, eu tô devendo explicar isso pra vocês. Mas não, eu chamava a Paulinha de Moinha, depois eu explico a história do Moinha. Isso, mas não é isso não. Não, nunca fui do Sarina, não. Eu sou péssima dançã. Péssima. Nunca fui do Sarina, não. Eu recebo muito essa... Eu tô recebendo muito essa pergunta, né? Sobre Paulinha, como... Como eu a conheci, como ela me ajudou, que eu sempre falo muito. Eu sempre... É... Sempre ressaltei. Desde sempre. Desde sempre. Quem me segue há um bom tempo sabe que eu sempre falei. que eu era muito grata a ela. E... Depois eu venho aqui com calma, esperando só ter um tempinho realmente livre, assim, pra poder gravar direitinho pra contar pra vocês. Eu recebi muito, muito, muito medo dessa pergunta, como eu já mostrei pra vocês. E... Eu vou tentar fazer um resumo, né? Da história de como foi. Vou tentar explicar pra vocês entenderem. Porque, sério, gente, o tanto de desuposições, de achismos que tem aí, é muito engraçado. Eu já ia demais. Com algumas perguntas que eu recebi. É... Quando eu comecei a me envolver com o pai dos meninos, houve, sim, no início, uma rixazinha, um atritozinho entre eu e Paulinha. Eu não gostava dela. E ela também não ia com a minha cara, né? É... Até porque tava tudo muito recente e tal. É... Mas eu me envolvi, deixando bem claro, mais uma vez aqui, que eu já falei um milhão de vezes, mas tem que estar falando. Quando eu conheci o pai dos meus filhos, o ex-marido da Paulinha, ele estava solteiro, eles já estavam separados, tá? Eles já estavam separados. Mas eles só assinaram o divórcio em 2016. Eu conheci Marlos em novembro de 2015. Tá? Ele já estava separado, ele já estava solteiro. Só pra frisar aqui. Aí o final de 2015 passou, 2016 passou, aí eu engravidei do Heitor em agosto de 2016. E quando o Heitorzinho fez, se eu não me engano, dois meses de nascido, foi que eu comecei a ter contato com Paulinha. Né? Até então a gente não se falava, a gente nunca tinha se falado, nunca tinha trocado nenhum oi, nem nada. E aí uma pessoa que já tinha tido um atrito com ela e que conversava comigo, é... não sei o que é que deu nessa pessoa assim do nada, a Paulinha não gostava dessa pessoa. E eu passei também a não gostar dessa pessoa, porque ela ficou bem perturbadinha. Mas enfim, essa menina, ela foi falar com Paulinha, eu não lembro bem como foi, até Paulinha um dia brigou com ela, porque achou que ela ia criar confusão, enfim. E aí essa menina me... deu o meu número pra Paulinha, pra eu e Paulinha conversarmos. Né? Até então a gente nunca tinha se falado na vida. Essa menina que fez a ponte, ela é bem doida, assim, enfim. Aí no primeiro dia que eu e ela, a gente começou a conversar, foi muito doido, porque a gente já se bateu e a gente entendeu tudo, se resolveu tudo, viu que não tinha motivos pra existir nenhuma briga, nenhuma rixa, nada. E aí, eu achei que a gente ia conversar, se resolver e morri ali, né? Só que não, desde o primeiro dia, desde o primeiro oi, que eu e Paulinha trocamos, a gente passou a se falar todos os dias. Todos os dias. E foi uma questão, assim, de uma semana, pra gente já se sentir amigas e contar tudo uma pra outra. E era assim, né? A gente foi levando e aí passou alguns meses, quando o Heitor ia fazer seis meses, eu viajei pra Aracaju só pra conhecê-la. Eu fui apenas pra conhecê-la. Ela que organizou hotel e tudo pra mim lá. A gente se conheceu pessoalmente, né? Já existia uma amizade, né? Um contato diário. E assim, foi muito doido, porque a gente teve uma sintonia muito grande, como eu nunca tive com ninguém na minha vida. A única pessoa que eu tinha tido esse tipo de sintonia sem conhecer pessoalmente a pessoa foi com a madrinha dos meninos, a Cintia, que também foi pra Aracaju e nesse mesmo dia conheceu o Paulinha. E assim, a gente se bateu super, super, super. E aí, desde então, a gente não perdeu mais contato e a amizade foi fortalecendo até que chegou num nível de que eu não lembro bem como a gente chegou nesse ponto em que ela disse pra mim que me sentia como uma filha. E aí, a gente passou a ter esse carinho, né? De eu considerá-la como uma mãe e ela me considerar como uma filha. Mas não foi só de boca, foram de coisas que aconteceram, coisas que a gente viveu e aí essa amizade foi se fortalecendo ao ponto de que a gente chegou a esse nível de realmente se tratar como mãe e filha, né? Muita gente pergunta se a gente realmente era mãe e filha. Não, a gente era mãe e filha do coração, né? De consideração. Eu contava tudo da minha vida pra ela. Ela sabia exatamente tudo, tudo que eu fazia. Ela contava tudo pra mim. E aí, foi crescendo, foi fortalecendo e foi, como eu já disse a vocês, foi muito algo de Deus porque era algo muito improvável de acontecer, uma amizade, uma relação dali. Mesmo a gente nunca tendo se feito mal, né? É algo bem doido porque as pessoas falam, meu Deus, sério? Vocês são amigas, vocês falam uma pra outra? Sim, porque eu nunca fiz mal a ela e ela nunca me fez mal. Então, não tinha porquê a gente se odiar, se matar. Não tinha porquê 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 E aí